Música de Abertura E também vamos descansar na fonte termal, bora conferir Galera, nosso primeiro Kodama, assim que começar a fase, veio aqui ó, pra direita Aqui embaixo vai tá com uma névoa, então você não vai conseguir descer Você tem que desligar ali, desligar não, ligar aquele aparelho pra sugar a névoa e matar o inimigo aqui embaixo E aí nosso primeiro Kodaminha tá aqui ó, bem fácil Nosso segundo Kodaminha, partindo aqui ó, do primeiro É só a gente subir aqui Aqui ó, você desliga a névoa, mata os inimigos lá embaixo Correu, virou à esquerda, subiu esta escadinha Passou aqui pra direita E ele tá aqui ó, neste cantinho aqui, escondidinho Galera, nosso terceiro Kodaminha, junto com a fonte termal, tá nesta plataforma aqui embaixo A gente precisa cair aqui ó, bem devagarzinho E aí a gente entra aqui A gente encontra aqui a fonte termal E aí a gente encontra aqui ó, nosso Kodaminha que está aqui embaixo Nosso quarto Kodaminha, partindo aqui ó, da fonte termal A gente cai aqui Vem pra cá Sobe esta escada aqui Vira à direita Esquerda E aí a gente vai encontrar ele aqui ó, dentro do bar Galera, nosso quinto Kodaminha já tá logo aqui nessa região, tá? Bem facinho ó Ele tá aqui embaixo ó Olha ele ali Vamos usar a mesma técnica De cair A gente tá aqui ó, bem em frente àquela porta do atalho Bem tranquilo Galera, nosso sexto Kodaminha ó Partindo daqui Vai tá cheio de névoa lá embaixo Mata o inimigo Aciona ali o aspirador E ele tá bem aqui ó Nessa reta aqui ó Vamos pegar ele Galera, nosso sétimo Kodaminha Partindo aqui ó, do santuário A gente vem pra cá Pra cá Desabilite o veneno, tá? Eu ainda não desabilitei Mas eu vou cuidar disso depois Eu vou usar um item aqui pra me proteger Caiu aqui Virou à esquerda Ele tá aqui ó Ele tá aqui ó Galera, pra ficar bem fácil ó Ali é o santuário Ali é a porta trancada Nosso oitavo Kodaminha Tá nessa direção aqui ó Ligou o aspirador Limpou Matou todos os inimigos Cuidado com os buracos Aqui ó Veio nessa direção Virou à esquerda aqui Tem essa escada aqui ó Ele tá bem aqui à esquerda ó Galera, nosso último Kodaminha Partindo daqui ó Do santuário Ele está Bem ali ó A gente só precisa subir aqui Aliás, primeiro descer né E acessar as escadas ali Pra gente conseguir Chegar no nosso amiguinho E aí a gente vem por aqui A gente passa aqui ó Por onde a gente pegou O oitavo Nesse cantinho Sobe Aqui de Buenas E aí A gente chega Cuidado Que tem uma roda Que vem voando Pra cima de você aqui Tá E é isso aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma